Começando novas oportunidades, bora minha gente colocar movimento nesse corpo, porque, claro, quem movimenta o corpo, movimenta a vida. Absolutamente nada na ordem do seu dia, então por favor, vamos aí levantando dessa cama, levantando desse sofá, porque se hoje é segunda-feira, é sim dia de colocar mais movimento no seu corpo e é por isso que eu estou aqui. Se você não me conhece ainda, eu sou a Júlia, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da MetaClara, profissional de educação física e todos os dias, todos os dias, de alguma maneira, eu compartilho conteúdos junto com você para que você atinja resultados incríveis na sua vida. Então acompanhe em todas as redes sociais, aqui no Facebook, lá no nosso canal do YouTube, todas as terças e quintas, às 18 horas, entra um vídeo novo. Então é super importante que você esteja em todas as redes, para que você não perca absolutamente nada. Lá no Instagram tem muitas coisas legais, então vem com a gente, acompanhe em todas elas, que aí você não perde nada. Meninas, ontem tivemos uma live incrível, às 8 horas da noite, falando sobre baixa estima, falta de ânimo e falta de resultados. Então se vocês não assistiram a live de ontem, assistam, ela está gravada, já está disponível para vocês lá no canal do YouTube também. Então não percam, pode colocar o fone de ouvido, enquanto está lavando a louça, está limpando a casa, está ouvindo, está se abastecendo de coisas boas. Então quem perdeu a live ao vivo de ontem, bota o fone de ouvido hoje, enquanto estiver trabalhando, enquanto estiver fazendo alguma coisa, mas não perde o conteúdo que foi compartilhado ontem, às 20 horas. Então quem preferir, pode assistir lá no canal do YouTube ou tem aqui também no Facebook disponível para vocês. Outra coisa muito especial, gente, inscrições abertas para a Semana Meta Clara, certo? Então quem se inscreveu lá no início, já recebeu o bônus 1, ebook de alongamentos, bônus 2, guia para tonificar glúteos em 30 dias. E hoje, a galera que já está inscrita, já recebeu o bônus 3. Hoje, às 7 horas da manhã, está preparado o e-mail para vocês. Então quem não abriu o e-mail ainda, abra o e-mail. E qual é o bônus 3, minha gente? Sabe o que é a receita dos sucos? Todos os sucos, descritinhos para vocês, num ebook lindo. Então, galera que não abriu o e-mail ainda, abre o e-mail, porque todo o conteúdo vai para o e-mail, certo? Então, gente, bônus 3 disponível. Quem não se inscreveu ainda na Semana Meta Clara, precisa se inscrever. E o link para a inscrição está na descrição desse vídeo, certo? Daqui a pouquinho a gente já consegue fazer aquela inscrição automática por aqui. Meninas que já chegaram e já me deram um oizinho. Vai me dando um oi, me contando de onde você está me assistindo. Oi, Luciene. Oi, Cláudia. Oi, Mônica. Beatriz. Rosana. Joyce. Raimunda. Erika. Bom dia. Bom dia, Miley. Bom dia, Solange. Vanessa. Beatriz. Miriam. Roberta. Solange. Vera. Doralice. Sônia. Raimunda. Renata. Roberta. Beatriz. Bom dia. Meu fôlego está bom, minha gente. Bom dia, Tertulina. Jana. Ana Paula. Raimunda. Beatriz. Aline. Elaine. Bom dia. Bom dia, Keila. Doralice. Renata. Orli. Bom dia, Raimunda. Bônus 3 disponível. Erika. Eu abri e não consigo visualizar. Ai, 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 Erika. Vamos ver o que aconteceu. Ele é um pouquinho pesado. Às vezes, no celular, não sei. Mas, no computador. Já tentou? Bom dia, Marta. Bom dia, Giovana. Bom dia, Erika. Maria do Carmo. Ana Maria. Elisângela. Janaína. Um Arama. Paraná. Sibeli. Botucatu. Bom dia, Fábio. Bom dia, Domingas. Ana Maria. Elaine. Espírito Santo. Legal. Kátia Boituva. Vanessa. Bom dia. Meta clara aqui. Inscrições. Já está no link pra vocês. Galerinha, ó. Já está disponível pra quem não se inscreveu ainda. Vocês podem escrever aqui nas mensagens. Eu quero que vocês já vão receber uma mensagem automática lá no seu Messenger. E aí, tem todo o passo a passo de como vocês fazem pra fazer a inscrição. Importante, gente. Todos os bônus vão pra vocês por e-mail. Então, bom dia, Fábio. O bônus vai por e-mail. Então, preencham corretamente o e-mail. Senão, o bônus não chega. Certo? Então, coloca o e-mail direitinho. O celular. Coloca o código diário. Porque aí, vocês recebem os avisos por lá também no WhatsApp. Ok, gente? Bom dia, Beatriz. Está aqui em Joinville. Boi, Peba, Renata, Cari, Assica, Giovana. Legal. Samira, bom dia. Val de Lúcia. Bom dia, Val. Então, vamos lá, gente. Antes da gente começar, lembrando. Hoje rola sorteio, sim. Porque vocês são fera, né, gente? E sexta-feira a gente bateu meta. Como que faz pra gente... Eu só ouvi o meu nome três vezes ou tem mais uma Raimunda aí que você vai escrevendo, né, Raimunda? Olha isso. Gente, então vai rolar sorteio. Porque vocês são fera. E sexta-feira a gente bateu a nossa meta lá na nossa live de sucão. Já fiz minha inscrição. Legal, Giovana. Como que faz pra compartilhar, gente? Obrigada, Ale, por configurar aqui pra mim. Gente, como que faz pra participar do sorteio? Ó, a Miriam falou. Os meus bônus já chegaram. Muito bom, Miriam. Tá ligadinha no e-mail, hein? É isso aí. Gente, um monte de gente ainda não abriu o e-mail. Então tem que abrir o e-mail pra que vocês consigam receber os bônus, gente. Lá na Semana Metaclara, ó, ainda tem mais um bônus, além desse de hoje, que vai ser o Detox de Emoções, que é um preparo pra Semana Metaclara. Oi, Luziana, Tayara, bom dia. Taynara, bom dia. É um preparo pra Semana Metaclara. Então, galera que não se inscreveu ainda, tá aqui na live hoje ou tá aqui depois que a live foi gravada, escreve Eu Quero, que vocês recebem o link de inscrição lá no nosso... lá no seu Messenger, certo? Gente, sorteio da garrafinha da nossa live de sexta. Tem que ter escrito ali, é... Tem que estar escrito... Eu sou Metaclareira, tanta informação, né, gente? E tem que compartilhar a live, senão não participa. Os meus bônus de hoje também já chegaram. Oba, que bom, Tayara. Então, ó, galerinha, o bônus de hoje foi disponível, já está disponível. Sete horas da manhã eu enviei pra vocês. Então, galera que se inscreveu, tipo, no bônus 2. Ah, Júlia, e eu não vou receber o bônus 1? Ah, e agora eu tô me inscrevendo no bônus 3 e eu perdi, agora como é que faz? Vou ficar sem o bônus 1 e 2? Calma, gente, respira, não fiquem nervosas. Fiquem muito tranquilas, porque sim, vocês vão receber todos os bônus. O que que vai acontecer? Quando a gente chegar lá na Semana Metaclara, um pouquinho antes dela começar, provavelmente porque ela começa... A gente vai ter vários aquecimentos, né? A nossa live de ontem, por exemplo, ela já é um aquecimento pra Semana Metaclara. O que que tá acontecendo, gente? Pra que vocês entendam. É um preparo pra semana. Então, todo esse processo... Todas essas lives... Todo esse conteúdo que eu tô compartilhando, ele é um processo pra gente chegar lá na semana. É importante, as lives de domingo. Então, ontem a gente fez a primeira. Serão mais 4 lives. Então, vai acompanhando passo a passo, porque, como eu falei, é um preparo. Então, o bônus 1 foi o nosso e-book de alongamentos. Depois veio o bônus 2, de exercício físico, dos glúteos. Agora o bônus 3, dos sucos. Depois vem o bônus 4, o detox das emoções. Então, é todo um processo preparando vocês pra isso. Só no Face hoje, Dani? Só no Face hoje. Então, a gente tem todo um processo de preparo. As lives de domingo, do Julie Coach ao vivo. Então, acompanhem, assistam. Certo, gente? Então, tudo isso é um preparo pra gente entrar na semana com tudo. Sobre os bônus. Todas vocês irão receber todos eles lá no final, quando a gente estiver começando a semana. Então, é importante. Quem se inscreveu agora, por exemplo, e tá no bônus 3, fiquem tranquilas que vocês vão receber o bônus 2. Certo? E vão receber o bônus 1 também. Mesma coisa vai acontecer pra quem entrar, por exemplo, lá no bônus 4. Aí vai receber todos eles depois. Mas, é claro, vocês precisam abrir o e-mail. Então, ó, que nem a Jussi. Não recebi o de alongamento ainda. Jussi, daí provavelmente você se inscreveu no guia. Então, depois, no final, você recebe todos eles. Ok, meninas? Agora, vamos compartilhar essa nossa live de hoje. Pra botar movimento na galera. Acordar todo mundo. Vamos acordar esse povo, meu bem. Minha gente. E outra coisa muito importante. Que eu gosto de falar sempre aqui na live. E se você é uma dessas mulheres que está me assistindo agora, sentadinha no seu sofá ou na sua cama, levanta, meu bem. Exceto você que já está trabalhando e vai fazer essa aula depois. Aí tá tudo bem. Mas se você está largadinha nesse sofá agora, ou se você está largadinha na sua cama, pensando, mas, olha, que interessante essa moça que é animada, né? Queria eu ser assim também. Então, pois é. Vou pensar. Talvez amanhã eu faça essa aula dessa menina. Mas, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui que está... Ó, é o olhão, Dani. O olhão da Júlia está aceso agora. Então, por favor, se você é uma dessas, levanta dessa cama agora e vem comigo fazer os exercícios. Certo, Isa? Bom dia! Bora, então? Levantando todo mundo. E, gente, compartilha essa live para nós tirar essa mulherada da cama. E, por favor, quem não assistiu a live de ontem, assiste. Escreve lá embaixo depois o que vocês tiveram de insights. Compartilhem com outras amigas. Marquem as meninas que vocês amam e que vocês curtem. Certo? Luzia... Ai, quase derrubei minha garrafa. Você está aqui também. Bom dia. Bom dia, Cláudia. Meninas, nossa aula de hoje ela é com base no nosso guia de glúteos para tonificá-los em 30 dias porque todo mundo quer um bumbum durinho. Porque o bumbum, gente, é a base da nossa coluna. Sim, senhoritas. Não basta ele estar durinho. Ele tem que ser a base forte da coluna também. Porque bumbum mole também é dor na coluna. E você estava achando que era só o abdômen? Não, gente. O bumbum também. Hoje, tênis e tchutchulinos presos. Dani, eu adoro você, Dani. Nós tinha que fazer, gente, assim, o meu dicionário, né? O dicionário da Julie, né? Com as minhas palavras, com os meus termos, com as minhas frases. O que vocês acham? Gente, na real, hoje, na aula de hoje, vocês podem até fazer descalço. Eu estou de tênis, mas não tem problema, não. Hoje, vocês podem fazer descalço. Não tem problema. Top. Também não vamos pular. Então, se vocês quiserem fazer de pijaminha mesmo, vocês podem fazer. Julie, levantei agora e já estou fazendo meu suco. Graça, me manda uma foto sua com o suco, hein? Quero ver, ó. Quero ver. Todo mundo que está fazendo sucão, gente. Quero a foto. Mas, assim, olha. Me manda a foto do copo. Me manda a foto de vocês. Eu quero conhecer vocês. Ah, assim, ó, com carão, alegria. Gente, vocês estão tomando vida. Então, por favor, sorrisão nesse rosto e manda a foto pra mim. Me manda a foto do copo, do liquidificador, dos ingredientes. Gente, manda a foto de vocês. Faz o exercício de glúteo hoje. Manda uma selfie pra mim. Gente, quero foto de todas vocês, porque eu quero conhecer vocês. Quero colocar vocês no mural. Se vocês não querem ir pro mural, escreve. Ah, não me põe no mural. Mas está aqui a foto, pelo menos, pra gente se conhecer. Ficar mais próximas, amigas. Entendeu? Então, ó, espero as fotos de vocês com o suco. De vocês com a garrafinha quando ela chega. De vocês após fazerem os exercícios. Poxa, olha eu, estou aqui. Posso compartilhar no final da live? Sim, Miriam. Olha eu aqui, gente. Com vocês todo dia. Falo minhas besteiras. Morro de vergonha às vezes. E está tudo certo. Valdea Lúcia. Já emagreci 4 quilos, Val. Muito bom. Parabéns. Bora, então, gente. Faremos os exercícios do nosso guia hoje juntas. Certo? A única diferença é que não vamos fazer repetições em número. Vamos fazer... Cadê o sorrisão nesse rosto? Isso aí. Carão e sorriso no rosto. Ai, de quem me manda foto sem sorriso, gente. Por favor. Vou fazer assim, ó. Eu vou desenhar o sorrisão daí. Combinado? Galera, vamos fazer nossa aula de hoje com base nos exercícios do guia. Mas ao invés de eu ficar contando aqui pra vocês, eu vou fazer por tempo, tá? Porque aqui na live eu acredito que funciona bacana o tempo. Então faremos por tempo. Quando eu mudo aqui, vocês mudam aí. A gente vai fazer a aula em modo iniciante. Então vamos fazer o agachamento direto. Quando a gente for fazer o stiff, nós vamos fazer ele dessa maneira aqui e não em aviãozinho. Que mais, que mais, que mais. E quando for pro chão, eu vou pausar o nosso cronômetro aqui e vou colocar a câmera no chão. Que aí fica melhor pra vocês me olharem. Juli, manda a foto aqui ou no zap? Pode mandar aqui mesmo, Jussi. Se preferir no zap, até dá. Acho que a Samira consegue dar um print lá pra nós. Fiz aula do ano passado antes das festas, pois preciso perder quilos urgente. Juli, help. Bora, Cláudia. Vamos, vamos, vamos. Cadê? Ana, sou meta clareira. Meu esposo também toma o sucão. Olha que bacana. Gostei de ver, hein, Rose? Então, meninas. Parabéns pro maridão. Quando eu comecei a tomar o suco, gente, eu pegava, preparava tudo e nem oferecia. Porque senão fica aquele negócio... Ah, meu Deus, agora ficou chata. E aí eu nem oferecia, era bem legal. Ia lá, fazia meu limão, tomava. Ia lá, preparava meu sucão, tomava. E aí foi muito engraçado, porque daí meu marido, tipo, olhava assim, né? E eu, nem aí, feliz da vida, glu, 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 tomando meu sucão. Aí daqui a pouco ele assim, ah, dá um gole, hein, disso aí, pra eu ver como é que é. Tomou. Ah, e por que você toma isso, não sei o que. E ele sofria muito com gastrite, tipo, tomava aqueles omeprazol, igual, sei lá, igual bala, qualquer coisa normal assim, né? E aí, gente, ele começou a tomar também. E quem diz que ele fica tomando omeprazol hoje, não toma mais, vê só que legal. Mas é muito engraçado. Se a gente quer impor uma mudança, normalmente a pessoa, né, tem aversão, não quer. Mas se acontece naturalmente, é muito interessante que rola mudança assim. Então, gente, preciso explicar os movimentos de hoje ou todas que estão aqui, já fizeram a aula de glúteos? Nossa, hoje pode ser até aquele negócio assim, dia de prova, né, gente? Quero ver. Fala pra mim, gente, qual é o exercício número um do guia? Hã, hã? Vocês já... Agora eu quero ver quem é que se inscreveu e fez a aula. Nossa, gente, tive uma ideia, mas vocês são tão espertas que eu sei que vocês se ajudam, né? Fala pra mim. Olha, ele... Ele, Janete, sofro muito de azia, então ele vem assistir as aulas do Sucão junto comigo, que eu sempre explico do porquê, como que eu cheguei no Sucão. E aí, galera, agora quero ver. Bota coração nessa tela, risada e tudo mais. Hã? Esperar a pessoa ter a atitude de pedir e não impor. Isso que é mudança. Bacana. Ó, a Lídia já tá falando. Eu não fiz. Então, Lídia, vamos fazer juntas hoje? Olha. Então pode fazer em pijaminha mesmo, não tem problema. Então, minha gente, quem fez a aula? Porque hoje eu não precisaria nem falar dessa aula pra vocês. Ó, Beatriz, eu já fiz. Muito bem, Beatriz. É, meninas, ó como eu vou pegando vocês. Não, eu tô ficando ligeirinha, gente. Tô pegando vocês de tudo que é jeito, né? Bora, então. Vamos lá, Adelaide. Que bom que você está de volta. Meninas, como eu sou uma prof, assim, muito boazinha, não sou carrasca. Vamos lá. Vou explicar pra vocês, então. Quem não baixou o guia, ontem foi o último dia. Uhum. Hoje já não tem mais. Vamos lá. Hoje você respondeu a pergunta que eu queria fazer. Seu Alie tomava o Sucão. Que bom. Meu marido também toma e gosta muito. Legal, Marlis. Que bom. Agachar e descer uma vez. Olha lá, Solange. Muito bem. Salvando a vida dessa mulherada. Galera, eu agradeço a Solange Weber. Porque ela tá salvando vocês, hein? Hã? Quem não baixou o glúteo e fez a inscrição, é só abrir o e-mail. Porque tem um monte de mulher que tá lá pendurada que não abriu ainda. Ó, eu só tô de olho em vocês. Meninas, vamos lá. Seguinte. Primeiro exercício de hoje. Agachamento. E a gente desce, como diz o Solange, uma vez só. Então aqui, ó. Uma perna na frente, outra atrás. Desce, sobe. Ah, Júlia, mas eu não tenho equilíbrio. Segura na cadeira, segura na parede, segura no cabo de vassoura, onde for. Se agarra, meu bem, e desce. Agacha, 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 agacha. Não, tô brincando. Já chega esses dias no vídeo lá no YouTube, né? Então desce, volta. Faremos então, em vez de eu contar, a gente vai fazer um minuto com cada perna. Terminou, outra perna. Opa, ó, Júlia desequilibrando aqui. Desce, volta. Meninas, é importante nesse exercício que o seu joelho não ultrapasse a ponta do seu pé. Então vamos imaginar uma parede na ponta do seu pé e o seu joelho não pode ir pra frente. Você desce e volta, ok? Sem deixar o seu joelho projetar lá na frente. Por quê? Porque aí você não tem uma sobrecarga articular. Certo? Então sempre pra trás. Segundo exercício. A gente vai fazer o estife, só que sem carga. Então como que a gente faz um estife sem carga e que ele tenha um benefício bem legal? Deixa eu ver se melhora aqui. Pra vocês me verem, melhora, né? Aqui. Porque assim não atrapalha tanta faixa, né? Então meninas, como que a gente faz pro estife ter um super resultado? Vocês tem que sentir um alongamento aqui atrás da coxa quando você desce. Então isso que é importante. Deixa eu só colocar aqui pro ladinho pra eu conseguir enxergar. Aí. Então ó, afasta as duas pernas na largura do quadril. Então dessa maneira aqui, não muito e não junto. Afasta na largura dos quadris. E quando você desce, ó, você empina o seu bumbum lá pra trás. E você precisa sentir esse alongamento aqui atrás da coxa. Desce e volta. Desce e volta. Então você precisa sentir. Sentir o alongamento aqui é sinal que você está fazendo o exercício corretamente. Se você não sente, provável que você está fazendo isso aqui, ó. E aí ele não vai fazer efeito, tá? Se você descer com a coluna curvada, bumbum pra dentro, não vai sentir efeito. Você só vai sentir se realmente estiver alongando aqui atrás. Então agora levanta nesse exato momento. Joga a bumbumzinho pra trás. Põe a mão lá pra baixo e testa o exercício. Combinado? Então tá bom. Vamos para o nosso terceiro exercício. Aí é lá no chão, gente. Aí a gente vai... Deixa eu pegar aqui e mudar vocês de lugar. Licencinha, minha gente. Porque é melhor pra vocês me enxergarem. Aqui. Lá no chão a gente vai deitar. Em decúbito ventral. Barriga para baixo. Só que a Júlia comprida quase não cabe, né? Uma mão sobre a outra. A testa sobre as duas mãos. A gente sobe as duas pernas e volta. Arvorezinha, licença, por favor. Então aqui, subo e volto. E o nosso quarto exercício, a gente vai deixar os pés paralelos ao chão. Então, ênfase da força nos calcanhares. Sobe quadril e volta. Lembrando, subiu o quadril. Como se a gente tivesse uma moedinha lá no bumbum. Não quero ouvir barulho de moeda caindo no chão. Então gruda o bumbum pra estar com ele bem contraído. Certo? Minha gente, é isto por hoje. E aí? Mas vocês são muito fera, minha gente. Estão garantindo o sorteio da garrafinha? Meta batida, sorteio garantido, então, na quarta-feira. Galera, tá rolando, então, o sorteio. Vocês tão que tão, né? Vocês tão que tão, minha gente. Então, ó, sorteio rolando pra ganhar a garrafinha. Para participar do sorteio da garrafinha, vocês precisam escrever aqui embaixo. Sou metaclareira e compartilhar essa live. Júlia, ele é bom pra alongar o nervo ciático também? Muito, Dani. Muito, muito, muito mesmo. Certo, gatas? Vocês estão prontas para fazer a sequência de hoje? Me falem. Vocês estão prontas para fazer a sequência de hoje? Adri, acabei de fazer a minha inscrição. Legal, Adri. Seja muito bem-vinda. Muito bom ter você também junto com a gente nessa semana. Quero ver aqui. Adoro. Dou muita risada. Cadê, 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 cadê? Caíram as moedinhas no chão. Vocês não me derrubem moedas, minha gente. Por favor. Vamos lá. Sou costureira. Apenas 37 anos e o joelho já dói. Joyce. Então, vem com a gente. Não quero saber de mulher com 37 anos com dor nos joelhos. Nem com 37, nem com 40, nem com 50, nem com 60, nem com 70. Gente, mulheres aqui da MetaClara é pura energia. Então, por favor, vem comigo, Joyce. Meninas, lembrando. Vocês precisam compartilhar em modo público essas lives. Sabe por quê? Porque depois a Samira vai conferir lá no Instagram, lá no Facebook de vocês e essa live precisa estar visível. Se ela não tá visível, a gente não consegue mandar o prêmio pra vocês. Por quê? O regulamento do sorteio é escrever sua MetaClareira e compartilhar a live. Se não, não rola. Certo? A Elisabeth está pronta. A Dani, bora. Bora, 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 minha gente. Quem mais tá pronta? Vamos, vamos, compartilhando essa live. Quem tá pronta? Podemos começar? Me fala. Sim ou não? Sim ou não? Gente, então vou colocar de novo lá em cima. A gente começa com os exercícios em pé. Eu pauso o nosso cronômetro. Trago todo mundo aqui pra baixo. Como se eu pegasse todas, né? Vamos pra cá agora. E aí a gente faz os exercícios do chão. Terminados os exercícios do chão. Sorteio da nossa garrafinha de sexta. E eu vou falar pra vocês. Tá fácil de ganhar na sexta, hein? Porque como o número de compartilhamentos não foi tão alto quanto das outras aulas. Então, gente que compartilhou a live de sexta, tá com grandes chances de ganhar. Só não me vão pegar e ir pra lá pra fazer... Não, olha. Compartilhamento. Então, já vou avisando, gente. Sorteio de hoje. Uhum. Tá mais fácil. Então, vamos lá, meninas. Vanessa tá pronta? Bora! Que bom, Vanessa. Então, gente. Deixa eu arrumar aqui o cronômetro. Elaine, sim. Todo mundo, sim. Então, vamos lá. Gente, ligando o cronômetro aqui. Hoje não vou passar alongamento. Nossos exercícios são bem localizados, tá bom? Vamos direto para os nossos movimentos. Preparando, apontando e vai, tá? Vamos direto pro nosso agachamento em primeiro lugar. Fechou? Então, vem, meninas. Um minuto pra cada movimento. Só vou dar uma pausa quando a gente for lá pro chão. Valendo! Vem aqui comigo, então. Ó, uma perna na frente, outra atrás. Desce e volta. Desce. Lembrando, joelho nunca pode ultrapassar a ponta do pé lá na frente. Então, eu inspiro pra subir, solto o ar pra descer. Consciência no movimento, gente. Contrai a musculatura do abdômen quando realiza o movimento. Mantenha a coluna toda alinhada. Toma cuidado pra não jogar o tronco pra frente. Desce retinha, sobe retinha. Vamos lá. Inspiro na subida, solto o ar na descida, acionando todos os músculos do powerhouse. Mais um pouquinho. Inspiro, subo, solto o ar e desço. Vamos lá. Trocou de perna. Outra perna. E desce, sobe. Lembrando que lá no guia, gente, esses exercícios evoluem. Então, é um mês de exercícios e eles evoluem. Eles têm níveis de dificuldade maiores conforme vocês vão praticando eles, certo? Então, esse hoje é o básico. Tô fazendo nível 1. Mais um pouquinho, ó. Já foram 30 segundos. Mantenha a postura alinhada. Ênfase da força lá no calcanhar do pé da frente. Então, vamos acionando esses músculos. Vocês podem fazer mais duas ou até três rodadas. Força. Mais um pouquinho. Estamos quase no final. Normal também sentir a coxa da perna que tá lá atrás, gente. Fechou. Então, afasta as duas pernas. Bumbum lá pra trás. Desce. Volta. Ó, gente. Bumbum bem pra trás. Sobe. Joga o bumbum lá pra trás. Sobe. Então, sempre sentindo esse alongamento atrás da coxa. Ai, Júlia, mas não faz mal não ter peso nem um pouco. Se você faz o exercício corretamente, sentindo lá atrás da coxa, não tem problema nenhum e o benefício é incrível. E o resultado também. Quem tá fazendo os exercícios do guia no planejamento que eu ensinei, vocês vão perceber. Então, vamos lá, gente. Cinco minutinhos apenas de exercícios localizados pra vocês. Ninguém pode me dizer que não tem cinco minutos, hein? Só vou dar um pause agora pra nós mudar a câmera aqui de lugar. Bora que a gente vai pros exercícios do chão. Que rápido, né? Fechou aqui. Deixa eu ligar o cronômetro. Um, dois, três. Deitando lá no chão. Decúbito ventral. Então, tô aqui e subo e volto. Sobe as duas pernas. Se vocês sentirem dificuldade com as duas pernas, pode fazer uma de cada vez. Lembrando que lá no guia eu explico que vocês não podem elevar o quadril. Certo? Aqui, ó, não pode girar o quadril. Força. Solta o ar quando as pernas sobem. Inspira quando a perna desce. Força. Mais um pouquinho. Inspira quando desce. Solta o ar quando sobe as duas pernas do chão. Bem esticadinhas. Força. E aí, deitando agora em decúbito dorsal. Sobe. Volta. Lembrando. Segura a moedinha, gente. Aperta o bumbum. Volta. Ênfase da força. Ênfase da força. Lá nos calcanhares. Vamos lá. Meninas, depois vocês podem voltar o vídeo e fazer mais duas rodadas se vocês estiverem se sentindo tranquilas. Ah, dá pra fazer. Beleza. Vamos lá. Força. Quem não abriu o e-mail ainda, depois que terminar a live, corre abrir o e-mail pra pegar os bônus. E aí, entender a aula que eu passei pra vocês do guia, hein? Inspira, desce. Solta o ar e sobe. Muito bom, meninas. Abraça as duas pernas. Relaxa um pouquinho. Fácil e difícil. Estica as pernas lá em cima. Vira os dedos do pé pra cabeça. Muito bem. Já aproveita que tá no chão. Espreguiça. Deixa eu parar aqui. Vamos pegar este. A água. O iPad pra nós fazer o sorteio. Meninas, vira aqui pro tapetinho pra não ficar no chão gelado. Pronto, meninas. Fala pra mim o que vocês acharam. Fácil, difícil. Difícil não é, né? Bem tranquilo até. Certo? Bom demais. A Laura colocou. Que bom, Laura. Que bom. É bem tranquilo de fazer. Vocês podem fazer, então, mais vezes, né? Mais rodadas. Não tem problema. Na verdade, é ótimo. Lá no guia, que vocês... Quem não abriu o e-mail ainda, abre o e-mail. Eu explico certinho. Todo o planejamento. Como que vocês fazem, tá? A Débora falou sobre a dor no ciático. É importante que vocês não estejam com ele inflamado, tá? Quem tem essa predisposição a tê-lo inflamado. Todo dia tem, Raquel? Tem segundas e quartas as aulas de exercício. Raquel? É a Raquel que me perguntou? Isso. E todas as sextas tem a live dos nossos sucos. Que eu compartilho as receitas. Então, meninas, quem não se inscreveu pra Semana Metaclara ainda, se inscreve. Pra se inscrever é fácil. É só escrever Eu Quero aqui nos comentários. Que vocês já vão receber o link de inscrição ali no Messenger de vocês. Importante, o bônus 3 está disponível. Meninas que já estão inscritas, abram o seu e-mail. Tá tudo lá. Procura o e-mail juliana.metaclara.com.br. Às vezes tá no lixo eletrônico, no spam. Então, faz a inscrição. Me falem o que vocês acharam do e-book dos sucos, porque tá bem bonito. E aí, baixem o material. Imprimam, coloquem no cadernão de receitas de vocês. Certo? Tertulina, adorei. Legal, meninas. Meninas que são novas por aqui. Sejam muito bem-vindas aqui na live também. Então, gente, bora pro nosso sorteio. Qual o valor? Não tem valor nenhum, Antônia. É gratuito. A Semana Metaclara, ela é 100% gratuita e 100% online. Então, vocês podem fazer em qualquer lugar. Meninas, mais um convite. Júlia, esses exercícios top. Muito. Meninas, importante outra coisa que eu ia falar pra vocês. Quem não assistiu a live de ontem do coaching, assiste a live de ontem. Foi muito bacana. Quem não perdeu ao vivo, pode assistir aí agora. Eu baixei ela lá no canal do YouTube. Vocês podem assistir por lá também. Aí, deixa os comentários pra mim lá. Coloca um fonezinho quando estiver trabalhando, lavando uma louça, alguma coisa assim. Põe o fone e vai ouvindo que foi uma live bem legal. Certo? A Dani colocou ali, os dois primeiros dias que fiz o e-book, dois, não conseguia nem sentar de tão dolorida que fiquei. Lembrei de você por esses dois dias. Ai, que ótimo, Dani. Essa é a ideia. Gente, usem o guia. Quero que vocês lembrem de mim, pra eu não cair no esquecimento. Certo? Então, bota energia nessa tela que a gente vai fazer agora o sorteio da garrafinha. Bora, 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 bora. Sorteio da garrafinha da nossa live de sexta. Certo? Vou fazer o sorteio agora. Então, lembrando que a pessoa tem que ter escrito Sou Metaclareira e precisa ter compartilhado a live. Tô com o cabelo marcado já, né? Queria fazer um charminho aqui no final da live, mas não deu. Ai, meninas, falar pra vocês, hein? Vamos lá? Bota coração, energia, dança, faz aquela reboladinha, sei lá. Faz alguma coisa, gente. A dança da garrafinha. Mas bota energia nessa tela que a gente vai pro sorteio. Então, ó, precisa ter compartilhado em modo público. Bora, 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 bora. Um, dois, três. Comecei. Vamos visualizar os comentários da live. Subi na balança, sábado, oito quilos eliminados. Aê, Giovana! Muito bom! Parabéns, orgulho de ti, hein? Vamos lá, meninas. Sortear. E a primeira foi bom dia, ó. A mensagem tem que ser Sou Metaclareira. Repetir o sorteio. Tchanananananananana. Bota energia na tela, coração, alegria. Só uma mãozinha. Hum, essa foi tímida. Vamos lá, repetindo, repetindo. Tchanananananana. Deixa eu mostrar mais pertinho aqui pra vocês. Foi bom dia, ó. Tem que ser Sou Metaclareira. Repetindo, repetindo. Tchananananan. Vem pra mim, olha, mas... Olha de quem que é o comentário. Vem pra mim, hein? Me diz. Me diz. Vamos lá, Dani. Repetir. Tchanananananana. E a Luciana Almeida. Ela escreveu. Sou Metaclareira, gente. Isso. Bom demais. Galera, lembrando que essa live também tá rolando sorteio. Se você tá assistindo depois que já foi gravada, pode mesmo assim compartilhar. Tem que escrever Sou Metaclareira e tem que compartilhar a live em modo público, porque senão a Samira não consegue conferir. Então, gente... Dani, morra aí contigo. Então, meninas, vamos lá. Luciana Almeida. Deixa eu até dar um print aqui nessa tela. Samira, ó. Luciana Almeida. Sou Metaclareira. Então, meninas, tá rolando sorteio nessa live também, porque vocês são fera e bateram meta. Gente, muito obrigada pela companhia nessa manhã de hoje. Façam os exercícios. Caprichem. Quem não assistiu a live de ontem, assista. Se quiserem assistir lá no canal do YouTube e deixar recado por lá, como tem menos, ó, certinho e compartilhou. Aí, Lu, muito bom. Então, a Samira já entra em contato com você pra pegar seu endereço. Meninas, importante, quem não assistiu a live de ontem, então assiste. Se preferirem assistir lá no YouTube, que deitem menos comentários, eu consigo ver quem tá assistindo depois. E aí, escrevam lá os insights, as ideias que vocês tiveram. Então, compartilhem sua experiência. Tá bom, meninas? E o sorteio da nossa live de hoje acontece na quarta-feira. Certo? Meninas, uma semana incrível pra vocês. Aproveitem muito a semana. Posso dizer uma coisa. A primeira coisa que tem que escrever, sou metaclareira, e depois bom dia. Boa! Quero ver aqui, hein, Rose? Sou metaclareira, por favor, todos compartilhem, mas somente eu escrever sou metaclareira. A única chance era a garrafinha. Não, Rose, vão ter outras chances. Gente, inclusive na semana metaclara vai ter sorteio do programa. Ah, pasmem. Sim, senhoritas, então vai ter muita coisa rolando. Beijo, meninas. Ótima semana. Tchau, tchau.